Olha, ontem a gente falou aqui sobre o acordo de indenização para pescadores e marisqueiras como uma forma de compensar os prejuízos causados pela interdição da Lagoa Mundau, no caso Braskem. A novidade é que foi divulgada uma lista de trabalhadores que precisam resolver pendências na documentação para receber esse dinheiro. Por isso a gente já vai chamar ao vivo aqui o repórter Ivan Lemos para falar. São quase 900 pessoas, muita gente que tem que regularizar essa documentação para conseguir receber o valor da indenização. Primeiro, como é que as pessoas vão saber se estão com o nome na lista ou não? Isso foi divulgado já, Ivan? Foi divulgado sim, Bia, pelas colônias Z4 e Z5, de onde são esses 897 pescadores. Eles devem procurar a partir de amanhã aqui a Defensoria Pública da União, que fica na rua Jangadeiros Alagoanos, no bairro da Pajussara. Eles precisam trazer essa documentação para receber o equivalente a 3 salários mínimos, R$ 4.236. É uma compensação por esses meses que eles estão sem poder pescar por causa do colapso da mina 18 ali na região do Mutange. São pescadores e marisqueiras ali dos Flechais, Bebedouro, Mutange, Bom Parto, Ponta Grossa, Vergel, Levada e Xande Bebedouro. 897 pessoas. O que eles precisam trazer a partir de amanhã, às 9 da manhã, aqui na Defensoria Pública da União? Um comprovante de residência referente ao mês de novembro. Em nome dessa pessoa, eles precisam comprovar que moravam nessas regiões, nesses bairros, no mês de novembro. Ou seja, tem que ter uma conta de luz, uma conta d'água no nome desse pescador ou marisqueira referente ao mês de novembro. Também precisa ter uma conta bancária no nome dessa pessoa, além de trazer CPF e carteira de identidade. Isso a partir de amanhã, às 9 da manhã, aqui na Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública vai auxiliar essas pessoas com essa documentação para poder fazer esse cadastro e agilizar. Agilizar, não sei nem se é a palavra, porque essas pessoas já estão há mais de dois meses sem nenhum auxílio financeiro dado pela Braskem. A gente sabe que houve um acordo agora da Braskem com a Defensoria Pública da União e também a Federação Alagoana de Pescadores de Alagoas e a Confederação Nacional de Pescadores e Aquicultores, mas isso demorou mais de dois meses, esses pescadores com restrições ali na Lagoa Mundau, sem poder pescar por causa desse colapso da mina 18, por causa do risco ali naquela região. Então eles estão há mais de dois meses nesse impasse. A gente sabe também que o governo federal chegou a dizer que pagaria um auxílio a esses pescadores, depois voltou atrás e aí a responsabilidade passou a ser da Braskem. E até chegar a esse acordo para que esses 897 pescadores recebam esses três salários mínimos, demorou mais de dois meses. Esses três salários mínimos são referentes a 90 dias, do dia 30 de novembro até para cá, ou seja, até o final mais ou menos do mês de fevereiro. E aí ficou acordado também que se for prorrogado por mais de 90 dias, essa restrição na Lagoa for prorrogada por mais de 90 dias, vai ser feito um novo acordo para saber a indenização que poderá ser paga a esses pescadores. Então a partir de amanhã, às nove da manhã, esses 897 pescadores desses bairros, que eu repito, Flechais, Bebedouro, Mutange, Bom Parto, Ponta Grossa, Vergel, Levada e Xande Bebedouro, devem trazer esses documentos aqui. Relembrando os documentos, comprovante de residência referente ao mês de novembro no nome da pessoa, comprovante também de conta bancária aberta no nome desse pescador ou marisqueira, além de RG e CPF. Volto com você, Beatriz.